Se você que está assistindo esse vídeo agora, tivesse uma oficina aí no fundo da tua casa e quisesse fabricar o seu próprio case mod, a sua maneira, você copiaria ou inventaria um lá do fundo da sua cachola? Se você copiaria ou inventaria, qual seria o modelo? Deixa aí nos comentários, eu queria saber. Qual é o canal mais fantástico do YouTube? Com certeza é o canal Gabiruta. Logo abaixo aí na descrição tem o link do vídeo do primeiro capítulo de fabricação desse case mod. Desde o comecinho, está lá passo a passo. Nesse momento eu estou acabando de fazer algumas peças que faltaram. Logo após vou dar o acabamento, lixar, pintar e montar. E vocês vão ver como é que ficou esse gabinete. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E hoje chegou o dia da montagem desse gabinete Como será que vai ficar? Vamos lá E hoje chegou o dia da montagem desse gabinete Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que antes era lixo Se transformou nisso aqui Dá pra melhorar muita coisa ainda Mas com o tempo A gente vai aperfeiçoalizando Beleza? Se você gostou da ideia Se você gostou da ideia do esforço Deixa seu like aí Compartilha Tamo junto E aí 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 Dá like Dá like E aí E aí E aí E aí